A UNIAP começou a receber nesta segunda-feira, dia 19 de setembro, estudantes do ensino médio de toda a região. A feira de cursos este ano está sendo realizada na área de convivência com uma completa estrutura. No local, os estudantes podem conhecer mais sobre os cursos de graduação, as ações da universidade, seu papel social, tirar dúvidas sobre as possibilidades de bolsas de estudo e muito mais. Várias atrações culturais também estão na programação da Feira de Cursos 2016. Visitas guiadas também são realizadas com os estudantes nos laboratórios e nos diversos setores de apoio, para que todos conheçam melhor a estrutura da universidade. A Feira de Cursos da UNIAP encerra na sexta-feira, dia 23 de setembro. Os alunos estão sendo bem recebidos, a universidade está conseguindo cumprir o seu papel, que é chamar esses alunos, mostrar a nossa estrutura, mostrar as possibilidades e opções de profissões e falar também sobre as bolsas de estudo. Sinceramente, Ângela, está superando as nossas expectativas. É um evento perfeito? Não é. Não existe ação humana perfeita. Mas eu acredito que com a disponibilidade, o engajamento de todos nós, enquanto equipe, estamos conseguindo realizar um evento muito interessante e imprescindível para a nossa realidade regional. A Feira é um momento único para os alunos que ainda têm dúvida a respeito da escolha profissional, o que não é fácil nessa idade que eles estão. O curso de Psicologia está de portas abertas. Nós estudamos a subjetividade humana, nós estudamos aquilo e tocamos aquilo que nenhum outro profissional consegue tocar. A subjetividade humana é algo lindo, nós trabalhamos com perdas, nós trabalhamos com sofrimentos, com vitórias, com alegrias. É o momento de escolha. Escolha e seja muito feliz na escolha que você tiver. Faz um convite, professora, para quem ainda não teve oportunidade, até sexta-feira estaremos aqui à disposição. Isso, nós estaremos até sexta-feira com as portas abertas. A instituição Uniarpe espera você. O curso de Psicologia espera você. Campus Fraiburgo, Campus Caçador. Sejam bem-vindos e optem pela Psicologia. Vocês serão muito felizes. É para nós, além, falando agora como coordenador do curso especificamente, é fantástico quando a gente vê jovens assim. Imagina para a universidade, trazendo todos esses jovens que estamos recebendo hoje e seguem a semana toda. É um marco para a universidade que não se via isso aí há tempos atrás. Então dá para você ver como os jovens estão se comportando. É a língua. A universidade de Farga está falando a língua dos jovens, não outra coisa. É isso que é importante. Eles estão se integrando à universidade, entendendo que a universidade faz parte da vida deles. Fica o convite, então, professor, até a comunidade que quiser participar, vem para cá até sexta-feira. Exatamente. Não só os jovens, mas toda a comunidade caçadorense, por favor, venham visitar a nossa universidade, venham participar da feira de curso, que é importante não só para nós, mas principalmente para vocês. Nós estamos com o stand e com os laboratórios em aberto para os alunos. No stand, nós estamos explicando sobre o profissional biólogo, as áreas de atuação, como o profissional vai trabalhar no mercado, tanto bacharel quanto licenciado. E no laboratório, nós estamos fazendo oficinas de capacitação a esses alunos. Então, mostrando a fundo como ele atua, seja na zoologia, na botânica, na microbiologia, na anatomia. Enfim, desde o bacharelado, a licenciatura, toda essa atuação do profissional. Então, o stand fica mais para tirar dúvidas em relação à grade, aos professores, como é que funciona o curso. E lá nos laboratórios, vocês têm a atuação prática de um biólogo formado. Então, convido a todos para poder vir prestigiar mais esse evento, a feira de cursos, que está acontecendo nessa semana inteira aqui no Uniar. É um compromisso da nossa instituição, que há um bom tempo vem trabalhando com um projeto chamado Uniarp nas Escolas, e que agora a gente traz um nome para esse evento que acontece dentro da instituição, que é as escolas na Uniarp. Esse projeto, ele está muito vinculado à ideia de que a gente tem que educar, incentivar, conscientizar o aluno do ensino médio, que o ensino superior é fundamental para a sua vida profissional. E, claro, porque vivemos numa região onde o índice de desenvolvimento econômico é muito baixo. E a gente só muda isso com educação, com formação. O nosso projeto tem esse papel, educar para que o aluno efetivamente decida o seu futuro. A gente começa isso no início do ano e hoje é mais uma etapa, esse momento dentro da nossa universidade, com todos os alunos, mais de 3 mil alunos se movimentando dentro da nossa instituição, conhecendo todos os cursos, toda a infraestrutura. Isso é magnífico. É um contato, é um dos primeiros contatos do aluno com a nossa instituição e a gente acredita que com esse trabalho, com esse resultado, com o envolvimento de todos os coordenadores, professores, alunos da casa, a gente vai trazer para esses alunos a ideia de como eles podem vir para a nossa instituição e conscientizá-los da importância de fazer parte desse momento tão especial que é a formação superior. E eles vêm, com certeza vão vir para a nossa instituição. E eles vêm, com certeza vão vir para a nossa instituição.